Eucaristia Comunhão De Cristo Comunhão De amor Sagrada Como o pão E o vinho Se fez carne E sangue Através De Jesus Cristo Que doou A vida Uma santa Seja Por amor A Deus E aos céus Irmãos Jesus Cristo Jesus Cristo É a Eucaristia Que comungamos Em forma Em forma De amor Quando recebemos Quando recebemos E nos entregamos E nos entregamos A Ele A Eucaristia A CIDADE A CIDADE É a Eucaristia Da Eucaristia A CIDADE Quando a recebemos Quando a recebemos A CIDADE 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 Eucaristia do meu amor, do meu Deus. Deus e Senhor, daquele que ofereceu a sua própria vida, pela minha vida, por amor daquele que sabe que a minha vida é mais do que somente a minha própria vida. Que eu também vivo pelo outro, oferecendo mais do que a vida. Por amor, Eucaristia, você é a minha vida. A vida e o meu amor. 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 Primeira comunhão eucarística de minha alegria. Porque de ti eu fugiria. Primeira comunhão eucarística de minha família. De nada eucarística de minha família. Você veio, você veio e eu, você veio e me salvou. E eu, você veio e eu, você veio e eu, você veio e eu te recebi com minha vida. E não, você veio e eu, 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 você veio e Jesus, Eucarístico, salvou o meu coração. Jesus, Eucarístico, salvou o meu coração. Jesus, Eucarístico, salvou o meu coração. Jesus, Eucarístico, salvou o meu coração.